E aí, pupitas! Meu cheiro de suave com as minhas entubidas! Vocês pediram muito vídeos de comida aqui no canal. E a gente tá muito feliz porque a gente comprou coisas muito... Provavelmente, como tu já sabe, eu sempre pego as coisas boas e tu vai pegar as coisas ruins. A gente vai comer coisas muito gostosas, mas alguém, ou alguma de nós, algumas vezes, vai pegar coisa ruim. Uma bosta de monstato. Ou seja, o vídeo é Nutella vs. mostarda. No caso, a Roberta come muita Nutella e tem pouca Nutella. Gente, eu vou dizer, eu ia comer um pote inteiro desse de Nutella? Foi tu? Não foi. Você comeu também. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal. Quando chegar nos 2 milhões, Marina vai pintar o meu cabelo de rosa. Faz a tua bisavó se inscrever no canal. Pega o celular de todo mundo. Começou... Pilos! Primeira rodada vai ser ovo. O prato é branco. O prato é branco, né? Eles não tão vendo que é ovo. 1, 2, 3 e... Mostarda! E a Nutella! Hã? Com ovo? Marina... Marina, você vai ter que comer Nutella com ovo. Nossa, que estranho. É bem estranho. Os deuses da comida estão do meu lado. Aqui, mostarda. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Pouca, mas você tá bem. Falta com ovo. Olha quanto botou de Nutella. Ah, falta um pouco mais. Pode botar um pouco mais. Não, tá bom. Ai, Marina, não! Opa! Opa! Gente, não dá pra gente gravar vídeo junto. A gente já briga. Realmente! Tá bem legal com a Marina. Ai, não quero mais gente contigo. Tá bem legal. Opa! Mas tá bom. Gostei. O meu é estranho, mas não é ruim. Não é? Dá pra comer Nutella com ovo? Não, dá pra um pouco de vontade de vomitar, mas é fofinho. Vamos para a segunda rodada. Vamos lá. Não, primeiro tem que pegar comida. Pega a comida. Que comida? Agora vai ser isso aqui. Banana. Pega a tua banana. Nossa, a banana tá meio estranha. Meu Deus, que seja Nutella. Por favor, banana com Nutella é maravilhoso. Que seja Nutella. O meu é Nutella, tem almoçada. Não, tu roubou. Vai vomitar. Tu roubou. Não roubei isso? Roubou sim. Eu te conheço. Tu vai ver só. Uuuu. Que nojento. Tá bonitinha. Olha. Agora... Nossa, o teu vai ser só isso? Tá economizando pro Natal? Tem pouca Nutella? Um, dois, três e... Ai, mas tu conseguiu esse vômito. Juro. Juro que tem gosto de vômito. Meu chamado é delícia. Eu preciso do vômito. Me preciso do vômito do vômito. Eu falei que tu ia pegar os piores. Nossa, tu podia comer... Ah, vou me vingar. Será o que o Roberto se vingará? Vamos Roberto se vingará. Vamos Roberto se vingará. Te mato. Ela vai pegar o velagotinho... Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Vamos para a terceira rodada. Coxinha. Uuuu. Nossa. Eu só estava com saudade de comer coxinha. Eu como com Nutella ou com mostarda. Nossa, eu como até com cocô. Nutella? Não! Eu não queria Nutella. Eu queria ser gostosa igual a coxinha. Nossa, coxinha. Eu preferia com mostarda, na moral. Nossa, eu coxinha. Eu não como qualquer coisa. Quando é para comer com Nutella, eu não como as coxinhas. Agora eu vou dar para comer com ele. Caraca, fica bom. É bom? Fica bom. É que nem quando a gente vai numa facinha de criança. Aí a gente come o brigadeiro. O cachorro quente. O cachorro quente e o brigadeiro. Aí a gente não sabe mais o que a gente vai comer. Ninguém faz isso. Eu faço. Deixa eu experimentar. Ah, isso é bom. Meu Deus, é bom? Ai, mas eu vi meu cabelo sem comer. Meu Deus, é bom. Eu não sabia. Tá, mas é meu. Sai. É meu, Marina. Tá gostando do vídeo? Então curte que a gente faz mais vídeos de comida aqui no canal. Né, Marina? Porque a gente gostou de comer coxinha. No outro vídeo a gente podia fazer de bolo. Nossa, eu tô precisada de fazer vídeo de bolo. Vamos fazer vídeo de bolo? Então curte o vídeo. Bastante likes. Quero mais de 100 mil likes nesse vídeo aqui, hein? Senão eu não faço mais vídeo de comida. 100 mil likes? Você quer 100 mil likes? Acho que eu tô ficando meio doida. Fiquei comendo sem ela coxinha. Eu não tô me sentindo. Tu comeu minha coxinha? Não. Marina, tu comeu minha coxinha. Tu comeu a tua? Não. Tu comeu? Tu comeu tudo. Marina. Tu comeu. Tu comeu a minha coxinha. Eu saí pra lavar a minha mão e tu comeu minha coxinha. Tu comeu minha coxinha. Não comi. Ah! Saber que tem uma vez eu conheci uma pessoa que morreu de espiro. De quem? É, eu vi num desenho. Um desenho não foi. Agora vamos para a quarta rodada. Ah, brigadeiro! Nossa, eu já podia comer assim bem feliz. O cheiro tá meio estranho. O cheiro tá meio estranho. Eu não gostei de ter balagem de coco. Tá com cheiro de cocô. Será que fizeram alguma trolagem com a gente e tem cocô aqui dentro? Claro que não. Uma loja não vai fazer isso. Ah, é verdade. Se fosse a minha loja, eu faria. Agora eu pego papel. Imagina tipo as pessoas compram e daí chega em casa e é um brigadeiro de cocô. Eu ia te matar. Bá, Roberta, desculpa. Não! Não, não! Tu roubou. Eu peguei Nutella. Tu roubou. Não roubei. Não é possível, gente, que cada vez que ela pega o papel, ela pega o que ela quer. Ela que fez os papéis. Não! Você enxerga. Ai, que felicidade, Nutella, né? Ah, você tá muito feliz. Eu vou comer mostarda com brigadeiro. Quando eu tenho vontade de comer um brigadeiro, eu vou comer com mostarda. Pronto. Só vou botar uma gotinha. Não, tem que botar mais. Não comer! Agora sim! Eu ia comer uma baticeia! Eu dou o Nutella. Toma! Toma na cara! Me vinguei! Me vinguei! Toma na cara! Me vinguei! Nem vem, nem vem! Sai daqui! Sai daqui! Eu não vou conseguir enxergar! Não! Não para! Você tá me assediando! Como é que eu vou enxergar agora? Ninguém vingou apertar no meu negócio! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Quer que eu pegue um pano? Não consigo enxergar! Vem pra cá! Vem pra cá! Isso! Continua andando! Continua andando! Vira pra esquerda! Continua! Isso! Volta! Volta! Volta pra lá! Volta pra lá! Pronto! Tô limpando! Tô limpando! Não, tá! Me dá o pano! Tá molhado! Pega outro seco pra mim! Ai, me derrubei! Gente! Problemas! Problemas técnicos! Sério? Uhum! Bom pra mim a gente sabe que... Ai, Jorge! Tá tudo bem? Não! Podemos continuar? Podemos! Então tá! Vamos lá! Come o teu aí! Nos três e já! Nossa, muito horrível! Nossa, muito horrível! Caramba! Meu Deus! É ruim! Eu vou começar a bater no vômito! Bater no vômito! Sério? Bater no vômito! Nossa, agora até eu conto na minha vida! Ai, mas é horrível! Ai, o que você tá achando? Quinta rodada, mas eu não aguento mais! Tem certeza! Tenho! Tenho certeza! Pão de queijo! Hum! Tá meio frio e meio duro! Eu tô louco pra comer já! Eu tô macio, ó! Cara, pão de queijo dá pra comer mostarda, dá pra comer Nutella de boa! Se não era pra dividir! Nossa, tu sempre faz isso! Tu sempre faz! Por quê? Ele tem sentimento de desculpinha! Por quê? Tá tudo bem! Não dá bola pra ela! Ela é louca! Ah, se eu não pegar Nutella, todas as outras vezes a Marina roubou! Vamos lá, vamos ver! Por que eu tô com azar? Eu peguei mostarda! Eu tô com azar, Marina! Eu não gosto de mostarda, gente! Eu gosto de ketchup, gosto de maionese, agora eu não gosto de mostarda! Tu gosta assim no hambúrguer, fica gostoso? Não gosto, eu prefiro maionese e ketchup! Não é ruim! Eu não gosto de mostarda! Fica ruim? Eu tô com azar, me dando vontade de me imitar por causa das outras coisas! Deve ser por causa da banana com mostarda, é o pior de tudo! É o pior! Eu tinha que tirar mais vídeos passados! Sexta rodada! Meu Deus, eu tô ficando sem voz já! É bolo no músico? Oh, não! Destrói o bolo? Marina, acho que... Esse é o bolo! É igual no filme da Matilda! Lacha! Deixa eu tirar o papel pra eles verem! Qual o filme da Matilda? Meu Deus, eu preciso comer isso agora! Ele é bem suculento e gostou! Dá pra eles comerem um pouquinho! Ah não, que tu que vai pegar o papel! Marina, fecha os olhos pra pegar o papel! Não vai cortar no meio? Não, primeiro pega o papel! Fecha os olhos! Pra não roubar! Isso! Pega o primeiro papel que tu pegou! Isso! Gente, por favor, vocês viram! Ela fechou os olhos! Não tem como ela ter roubado agora! Deus! Deus me ajuda! Deuses estejam dos meus lados! Deuses da comida! Deus é quarentena, Deus! Deus é quarentena! Não tem outro bolo! Vai! Você vai ter que comer com mostarda mesmo? Vai lá! Nutella! Tu vai ter que comer com mostarda de novo! Cara, eu não acredito! Eu sei que eu sou foda, mas agora eu acredito mesmo! Agora eu acredito! Por que Deus? Eu sou uma pessoa legal! Eu tô fazendo vídeo de Minecraft quase todo dia no meu canal! Tu não é uma pessoa legal! Por que não? Por que não vai comer moçada? Meu Deus, guria! Obrigada! Tá, tem que botar Nutella ainda! Nossa, vai ficar tão ruim, né Marina? Um, dois, três e... Ai, olha que horrível! Olha que horrível! Olha o meu! Parece que eu botou cocô aí! Tá, vamos comer! Eu não acredito que eu vou estragar um bolo desse meu! Vamos lá! Esse bolo é estranho! Esse bolo fica caindo! Gente, custou 15 reais a sapatinha desse bolo que tá se desmanchando! Tem cheiro de 15 reais! Dois, três e já! Por que que tudo que tem moçada tem gosto de vômito? Tudo! É bom? É bom do filme da Matilda! Ih, Marina ficou louca! É muito interessante! Gente, começou aí comida pro cérebro da Marina, esse não é bom! Olha o estado da Marina! Você não sabe comer bolo de chocolate não, miga? Com a mão lá pra mim essa gata, não com o filme da Matilda! 7 e meia e última rodada é Marshmallow! E hoje eu tô ficando enjoada! Nem sei mais o que eu tô falando, não sei mais se eu tô aqui ou não! Nem é 7 e meia, é 7 e 45! Foi a sétima e última rodada! Que parecia a 7 e meia! Não falei isso! É quarentena, não pode! Só dois! Só dois, só dois! Um! Um pra cada uma! Um, pronto! Né gente, quarentena, a gente tem que economizar! Agora eu que vou pegar o papel! Se eu pegar a moçada, gente, eu vou me jogar da ponte! Meu Deus, dramática! E o que que eu peguei? Moçada! Nutella! Obrigada por finalizar o vídeo comendo Nutella! E a Mariana tendo que comer mostarda! Finalmente! Pera, calma! Deixa eu te ajudar! Calma! Que nojo! Parece catarro que a pessoa tá gripada e tá saindo ruim do nariz! O cheiro é muito ruim, tá? Nossa, tá nojenta! Eu quero ver tu comer! Tá, vamos lá! Vamos comer! Dois, três e... Vamos comer tudo? Não! Tu é guerreira, cara! Eu confio em você! Não! Tu é guerreira? Não! Vai! Vai! Dois, três e... Hum! 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 O cheiro é muito ruim! Mas tem que comer! Come! Come agora! É que tava tão gostoso na minha barriga! Come agora! Come senão eu vou se esfregar no teu olho de novo! Come! Que nojo! Nossa, tu botou tudo na boca! Tu é corajosa, hein? Meu Deus! Quer o balde do vômito? Quer o balde do vômito? Não engole isso, cara! Meu Deus! A Mariana tá passando mal! E assim, encerramos com o vídeo! Curta esse vídeo se gostou e ficou com pena da Mariana! Ah! Que cheiro de barriga! E se quiserem mais vídeos loucos, escrevam nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Meu Deus! Um beijo na foda, o balde do subac, e até o próximo vídeo! Pô! Que nojo!